Fala aí galera, aqui tá falando o Leo, nesse vídeo de hoje estando pra vocês uma gameplay de Dragon Ball Z do Cambero E dessa vez pessoal vou estar mostrando a minha colocação aqui no torneio e os prêmios que eu ganhei Então não abri ainda né, os prêmios já foram entregues, mas eu vou estar abrindo aqui pela primeira vez Pra ver realmente a posição em que eu terminei e aí os prêmios que eu vou estar recebendo O pessoal me perguntou bastante em relação a premiação do torneio né, como é que faz pra pegar Os prêmios do torneio galera, demora de 2 a 3 dias pra serem entregues, tá Porque após o término do torneio, eles analisam o pessoal que usou mod e outras coisas Não que seja 100% preciso né, porque tem gente que usa mod e mesmo assim não é banido do torneio Não é banido do jogo, não toma nenhuma punição Então, mas de qualquer forma eles analisam né, durante 2 dias E aí só após isso que eles entregam os prêmios Isso inclusive tá nas notícias do jogo, então é importante você dar uma lida nas notícias Pra você tá sabendo né, e não precisar tá perguntando aí né, à toa Então, vamos lá, vamos abrir aqui pra ver a colocação que eu fiquei nesse torneio Então, terminei na posição 8072, tá, aí entre os 10 mil né, que era até um objetivo aí que eu tinha Então, consegui me manter aí até que bem, no outro torneio eu fui muito melhor né, eu fiz muito mais pontos Mas, aí, nem lembro também, mas foi da vontade, nesse daqui eu não tava tão disposto Então, fiz as missões né, cumpri as missões E aí, ao final, me mantive entre os 10 mil só pra ganhar o prêmio exclusivo do torneio Que é o Mighty Mask Então, ganhei um dele, ganhei ticket do SSR Garantido Ganhei 3 do Dragon Ball Clássico Ganhei 2 Alder Kai e 3 estátuas do Miss Satan né Além de outros prêmios aí que eles dão como medalhas, item de treino e tal E aí, no local, vamos ver aqui No local eu fiquei em segundo, tá Então, esse daqui é engraçado porque faltava, acho que 30 minutos pra acabar o torneio E o cara tava na minha frente Tipo, no outro vídeo que eu mostrei, eu tava em segundo né, tava até com uma distância boa do cara Só que ele começou a jogar, jogar, jogar E aí, me mandou pra terceiro né, me ultrapassou E me mandou pra terceiro E aí, faltando 30 minutos pra acabar o torneio Ele tava tipo, 1 milhão e pouco, quase 2 milhões na minha frente Eu falei, não, não vou deixar barato isso, velho Aí comecei a jogar, jogar, jogar Aproveitando os minutos finais do torneio E aí, ao final, eu ultrapassei ele Acho que ele tinha parado de jogar, já achou que tava garantido Ou simplesmente não quis mais disputar Então, acabei ultrapassando ele Aí foi só um, algo, pelo orgulho né O cara me ultrapassou e aí eu fui lá e fui atrás dele E ultrapassei ele de novo e ele se ferrou Então, não que não mude nada né, mas só uma brincadeira Então, até porque o prêmio de segundo e terceiro é a mesma coisa Só que, só pela ousadia dele ter me passado, entendeu Aí eu tive que dar o troco nele Então, com essa colocação eu garanti mais um pículo 80 medalhas, tá, do torneio Porque nesse torneio eles dobraram a quantidade de medalhas Então, seria 40, só que aí eu ganhei 80 Então, muito bom Tenho bastante dessas medalhas, mas é sempre bom né Porque, com o decorrer do tempo Vão aparecendo novos personagens Do torneio que vão receber o do canal Waken Através dessas medalhas Então, sempre bom tá guardando um estoque aí Inclusive, o Tenshinhan né Creio eu que no próximo torneio vai tá sendo alterado aí o prêmio local né Vai ser o, ao invés do pículo Vai ser o Tenshinhan Então, vou precisar de bastante medalhas Pra tá evoluindo ele E aí depois tá fazendo a segunda versão dele Pra tá deixando o Super Attack nível 20 Então, vou precisar de bastante medalhas Dessas aqui do torneio Ganhei também dois tickets do Dragon Ball Clássico Uma Dragonstone E uma estátua do Miss Satã Então, tá aí os prêmios do torneio A premiação aí E a minha colocação aqui no torneio Vamos dar uma olhada aqui Na tela do torneio mesmo Olha lá, então finalizei com quase 43 milhões né 42 e 900 pontos 38 vitórias seguidas Então, após eu ter morrido né Como eu falei pra vocês Acabei morrendo na final E aí tive que começar tudo de novo Então, após isso Aí redobrei a tensão né Passei a usar mais itens Pra tá evitando de tomar o Super Attack Ou tá tomando um ataque mais forte Então, dessa forma eu consegui 38 vitórias seguidas né A partir daquele momento Não morri mais E aí, somei essa pontuação Fiquei na colocação que eu mostrei pra vocês E aqui, só pra gente ter uma ideia O primeiro colocado É o cara que eu tenho na minha Ele seja amigos ó Um amigo meu Tá, não conheço o cara Mas de alguma forma eu adicionei ele E o maluco meteu 367 milhões de pontos Então, o bicho é brabo mesmo tá Ele ficou com uma vantagem absurda aí Pro segundo e também pro terceiro colocado E aqui do local O primeiro colocado O cara disparou lá na frente Olha só, o cara fez 85 milhões de pontos Então, ele fez aí Mais que o dobro né Da minha pontuação E aí o trouxão aqui ó Eu fiquei com 42,900 Ele ficou com 42,400 E aí por 500 mil pontos Eu fiquei na frente dele E ele se ferrou Então, aqui da colocação E do torneio e tudo mais É isso Então, vamos coletar aqui alguns prêmios Aproveitar aqui em vídeo Coletar os prêmios E falar um pouquinho do Mighty Mask Que é o prêmio aí desse torneio Então, bora pegar tudo aqui Aproveitar Os prêmios do torneio Então, vamos ver aqui Aquela Dragonstone aí solitária né O Piccolo, a Estata Os Tickets Algumas Medalhas Bastante Medalhas inclusive E alguns Itens de Treino Tá, vamos pegar mais aqui Temos dois Elder Kais As Estatuas O Mighty Mask Mais alguns Tickets E também Medalhas E Itens de Treino Então, aqui vai juntando As premiações aí do torneio Vamos pegar mais aqui Algumas coisas Mais Elder Kais Então, eu ganhei bastante Elder Kais Através desse torneio né Isso foi muito bom Tá Aqui também tem alguns Do Summon Que eu fiz lá no banner Do Goku Super Kaioken Mas, é Já tô conseguindo Juntar um estoque aí Bacana De Elder Kais Aí pros personagens futuros Que eu possa tá pegando Então Muito bom Ó, 16 Dragonstone Dragonstones agora Aqui já são As outras premiações Do torneio né Mais três Elder Kais Estatuas Tickets E Medalhas Tá aproveitando Pra pegar tudo aqui Esvaziar um pouco Minha Gift Box Olha lá Mais Elder Kais Tickets E bastante Orbs Então Isso que eu curto Das missões do torneio Por isso que eu falo pra vocês Que meu objetivo Sempre é Os 30 milhões de pontos Porque São vários prêmios bacanas Que você ganha Ao tá atingindo Essa pontuação Mais algumas stones Tickets Orbs E medalhas Aqui os de cima Eu não consigo pegar Porque tá tudo no máximo Então Vai acumulando aí Mais algumas stones Alguns itens de treino Ali Medalhas Aqui mais algumas coisas E aqui já tava acabando Só pra Só pra finalizar Aqui bastante Itens de Suporte Mais algumas stones E Vamos ver aqui De baixo pra cima Ver o que mais Eu consigo pegar Algumas medalhinhas E tal Beleza O resto aqui Acho que não vai dar mais Não Aqui já tô com tudo no máximo Aí tem que gastar depois Pra tá Coletando aqui Mas beleza Então Vamos ver aqui o card Que é o que interessa Olha só quantos Elder Kais que eu tenho aqui Galera Então O Mighty Mask Tá aqui Então Bom Já falei sobre ele Em alguns vídeos Mas vamos só repetir aqui A Reforçar a ideia Então ele dá Dois de que 50% de ataque Defesa e vida Por tipos físico No super ataque Ele aumenta bastante O seu ataque e defesa Por um turno E causa supreme damage Ao inimigo E na passiva Ele ganha 80% de ataque e defesa Quando tá enfrentando Somente um inimigo E Desvia do ataque e inimigo Incluindo o super ataque Por um turno Quando a sua vida Estiver 40% Ou abaixo Então Ele faz isso Somente uma vez E aí os links Ele tem o super saiyajin Tem o World Torment Reborn Que é um link aqui Bem podre Mortemits the Eye Também é um link Bem sem graça The Innocents Que é um link Bacana Shocking Speed O principal link De Ki dele Principal e único E o Flea Que é também um link De Ki Mas também Vai ser muito difícil Você tá Olha só os personagens Só cards E nada a ver E participa da categoria Do torneio E da saga Do Majin Buu Então Ele tem um super ataque Farmável Então eu vou estar Farmando o super ataque Dele aí futuramente Através da carta Do Super Strike Event Dele O outro Mighty Mask Tech Então Tem que dar uma Trabalhada agora nele E de resto É isso galera Então Bastante prêmios Do torneio Que eu consegui Peguei uma colocação Razoavelmente boa Fiquei entre os 10 mil Então tá valendo É o que importa E no geral É isso Então Espero que vocês tenham gostado Diga aí A colocação que você ficou Se você se deu bem Se você ficou na minha frente Foi melhor que eu Então vamos discutir Um pouquinho sobre isso Mas por esse vídeo É só Então vou estar Estando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostaram Não se esqueçam Aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Ficou por aqui Falou E até a próxima E até a próxima